Manja aquele lance de menos é mais? Pois então, é como posso classificar pra vocês esse traje lindão de nome Lua Nova. Quer saber como conseguir? Vem comigo e desde já seja muito bem-vindo a mais um vídeo no canal GamerLiuGames. Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e hoje no vídeo vou mostrar pra vocês a localização do traje Lua Nova. Mas antes de qualquer coisa, né? Aquela ajuda rapidinha que vocês já conhecem e sabem o quanto é importante, beleza? Mete a espadada no botão do like pra fortalecer tudo o que fazemos no canal. E se ainda não for um inscrito, seja muito bem-vindo também. Conheça o nosso conteúdo e gostando, se inscreva hoje. Seja um membro ativo na nossa comunidade. E aliás, já aproveito também pra agradecer cada membro do canal GamerLiuGames que muito me apoia, meu. Vocês são incríveis! Muito obrigado pela confiança. Bom, pessoal, o traje da Lua Nova, até onde eu sei, né? É um item exclusivo da primeira DLC do game Hearts of Stone. Mas se você quiser procurar mesmo sem DLC, volta aqui e nos conta se conseguiu, beleza? Eu digo isso porque fica no mesmo mapa do game base, mas tô quase certo que é só com a DLC. Primeiro, vamos atrás das calças da Lua Nova e ela vai estar exatamente neste ponto, pessoal. Chegando aqui, vocês vão enfrentar algumas arpias, né? E depois que derrotar todas elas, sigam exatamente o caminho que eu vou fazer. E depois que derrotar todas elas, sigam exatamente o caminho que eu vou fazer. E depois que derrotar todas elas, sigam exatamente o caminho que eu vou fazer. Show! Agora vamos pra localização das manoplas da Lua Nova. Venham pra este ponto. Nesse lugar, teremos que enfrentar também alguns monstros, né? Alguns carniçais pra ser mais certo. E vá preparado, tá? Vão aparecer bastante. Beleza? Assim que mandar todo mundo pra casa do chapéu, entre nessa cripta e faça a limpa no baú em destaque. Por fim, vamos agora atrás da armadura em si e das botas também. Ambas estão no mesmo lugar, beleza? Chegando nessa capela, pessoal, vá até um cadáver, tá? Pra coletar uma carta e uma chave que teremos que usar logo mais adiante. Se quiser, até aceite a missão que a carta propõe, beleza? Logo de cara, né? Atrás da capela ali, vamos ter que lidar com algumas aparições. Beleza? Entrando na cripta, uma aparição tipo mini bosta vai surgir. E como já estamos ali mesmo, não vamos fugir da brincadeira, né? Taca-lhe pau, meu! Feito isso, vem até aqui, ó. Colete a sua armadura. Depois da armadura, né? Agora voltando, vire pra direita e pegue também as botas. Como aqui já pegamos as peças em si e não, os diagramas, né? Não precisa forjar nada, só entrar no inventário e vestir, pessoal. Saca só essa belezinha. Um traje muito bonito, na minha opinião, né? E que remete aí, coisa básica, mas estilosa, saca? Quem me acompanha desde Odyssey, sabe que eu curto muito esse lance de simplicidade no traje, né? Eu curti bastante. Eu vou passar pelos atributos, pessoal, bem rapidinho, pra que vocês possam conhecer. Da maneira que a gente já faz aqui, né? E vocês podem pausar o vídeo pra analisar cada um com calma. Lembrando que o nível dela, né? De cada peça, tal, e o dano, não devem ser levados em consideração. Porque vocês sabem que em The Witcher 3, isso varia do seu nível, quando você consegue pegar cada peça ou arma, beleza? Show de bola, né? Eu espero que vocês tenham curtido, pessoal. É um vídeo bem rapidinho, mas é um traje que vocês pediram pra trazer, né? Eu fui atrás, confesso que eu não tinha conhecimento dele ainda. Esse traje, pra falar bem a verdade, eu acho que é a armadura só, se eu não me engano, é as manoplas. Eu acho que você pega numa missão, né? Tem uma missão específica, até mesmo já mostrei aqui no canal essa missão. Mas se você quiser pegá-la por fora e também com item como relíquia, né? Item mágico, só seguir esse caminho que eu mostrei, beleza? Pessoal, se por algum motivo vocês ainda não deixaram o like maroto aqui, vai lá, dá tempo, é rapidinho. Não se esqueçam também de curtir a página Gamer Liu Games no Facebook, fazer parte do nosso grupo no Telegram, pra gente trocar muita informação. E também seguir o Liu no Twitter, onde eu sou mais ativo, gosto de falar com a galera e tal, beleza? Os links estão todos na descrição. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus, até o próximo vídeo, valeu! Tchau, tchau!